Olha, nós estamos nessa casa de shows aqui em São Paulo pra acompanhar a turnê do Felipe Araújo que promete agitar o público com grandes sucessos da música sertaneja. Quem sabe canta bem forte assim, vem! E o quê? Quais? Olá, galera. Tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo na minha carreira, com as voltas, né? Quer dizer, com a volta dos shows e tudo mais. E a galera pode esperar muita animação, um show muito pra cima, preparei um repertório especial pra esse show. Espero que a galera curta demais. E como foi pra você o isolamento social? Ficar longe dos palcos, do público? Como foi essa época pra você? Foi um momento muito difícil, um momento de desafios na vida de todo mundo que trabalha com música. Porque a gente ficou muito tempo sem voltar a fazer o que a gente mais gosta, que é trabalhar, que é cantar. A gente parou primeiro e acho que nós fomos os últimos a voltar, né? A trabalhar. Foi muito difícil, mas foi um momento também onde eu pude ficar mais em casa, curtir um pouco mais a minha família. Mas graças a Deus as coisas já voltaram ao normal. E estamos viajando aí o Brasil inteiro e cantando pra esse público que a gente tava sentindo tanta saudade, né? E você se inspirou muito no seu irmão pra começar a carreira artística? Eu, quando eu nasci, o Cristiano já cantava. Então, sempre me inspirei muito nele. A gente tem uma diferença de nove anos e ele já cantava... Desde quando eu me tento por gente, eu sempre fui nos shows do Cristiano. Então, sempre vi isso dentro de casa. Meu pai é um cara apaixonado por música sertaneja. Sempre me levou nos melhores shows. Tudo isso gerou uma expectativa no meu coração. Sempre gerou uma inspiração pra mim. E, com certeza, tudo isso me influenciou bastante pra eu decidir o que eu queria há mais de dez anos atrás, que foi seguir com a música. E esse ano, graças a Deus, eu completo dez anos de carreira. E tô muito feliz com tudo que vem acontecendo. São sete anos de carreira solo e as coisas estão acontecendo de uma forma muito legal na minha vida. Eu agradeço muito a Deus por tudo. Você teve duas perdas marcantes na sua vida, além do Cristiano, a Marília Mendonça. Como foi esse momento pra você? A Marília é uma grande amiga que essa vida me deu e também uma grande personalidade na nossa música brasileira, né? Ela que mudou a vida de tantas pessoas através das canções, através da identificação que ela proporcionava pra todo mundo através das músicas dela. E foi uma perda muito grande. Às vezes eu nem acredito que aconteceu. Parece que não aconteceu. E ela, com certeza, tá num lugar muito melhor que a gente. E recentemente você falou sobre o seu filho Miguel, sobre o autismo. Isso foi difícil pra você? Foi uma quebra de tabu que ajudou muito os pais, né? Principalmente a conscientizar sobre levar o médico o mais cedo possível e pra ajudar no tratamento. Sim, isso foi uma... Foi algo que foi muito acertado pela mãe do Miguel, que é a Carol. Ela sempre trabalhou com isso, ela é psicóloga e ela sempre trabalhou com crianças autistas e ela conseguiu perceber algumas coisas desde quando o Miguel era bem, bem pequeno, antes dos dois anos de idade. O diagnóstico precoce faz toda a diferença? Faz toda a diferença, né? Porque quanto mais cedo a gente estimula, mais resultado a gente tem. E o Miguel hoje, hoje ele evoluiu bastante. Cada dia que passa ele evoluiu demais. Ele faz um tratamento todos os dias. Eu costumo brincar que ele é mais trabalhador que eu, porque ele sai de casa às 7 horas da manhã e volta pra casa às 6 horas da tarde. Tudo isso na escola e também fazendo todos os tratamentos. E isso é muito importante. Esse estímulo traz muito resultado e o diagnóstico precoce é muito importante. Você tem vontade de fazer uma carreira internacional? Com certeza, todo mundo, né? Sempre, a gente sempre sonha em chegar o mais longe possível com a nossa música, com o nosso trabalho. Eu gosto muito de fazer shows fora do Brasil. Já fiz alguns shows na Europa, nos Estados Unidos. Quem sabe um dia, né? Quem sabe esse sonho se torne realidade. Acho que é o sonho de todo cantor que toca aqui no Brasil e poder levar a música pro mundo inteiro. Pour que cada um해�ient chance... O que é que eu quero ser mais... Aie... O que é que eu quero sentir? Meu amor tem soco no... Não sei o que eu quero pensar no... Aie... 걱정 guests... Lembrando a música lá... Aie... Aie... A-... Aie... 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 Aie, Aie... 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 A.Aie... Aie... 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 O que é que você sente?